Pouca gente sabe a diferença, mas no que diz respeito a direito do consumidor, reclamação é quando o problema é individual, como por exemplo, quando alguém compra um produto com defeito e fica no prejuízo. Foi o que aconteceu com a Ana Lúcia, que comprou uma luva de goleiro para o filho e teve dores de cabeça. Com dois dias ela estava com mau uso já, só que assim, não é do meu filho ter usado, né? É do material mesmo. Aí hoje eu fui na loja e eles falaram que era defeito, não era defeito do material. Aí eu vim atrás do meu direito, né? Já a denúncia é quando o problema atinge a sociedade em geral ou um grupo de pessoas. Denúncia direto que a gente recebe pelos nossos canais é denúncia a respeito, por exemplo, de postos de combustíveis que estão utilizando de material adulterado. O PROCON pega essa denúncia, coloca ela na fila e manda a equipe de fiscalização in loco para averiguar o que está ocorrendo. Nas duas situações o consumidor pode e deve procurar os órgãos de defesa para se resguardar e buscar uma solução. A diferença é que no caso da denúncia ela pode ser anônima, mas se for uma reclamação é preciso se identificar e fornecer o maior número de informações, provas e documentos possíveis para a atuação do PROCON. Aqui no caso eu só estou ouvindo reclamação mesmo, né? Mas se houver denúncia a gente tem que fazer, né? Se tiver alguma coisa errada a gente tem que procurar os direitos de todo mundo, né? O volume maior de registro de denúncias e reclamações ainda é feito pessoalmente. Ou quando o consumidor vem aqui à sede do PROCON ou quando procura alguma agência do VaptVupt. Mas esse consumidor também conta com uma outra ferramenta que ainda é pouco utilizada. E também muito importante, que é fazer essa reclamação ou denúncia através da internet. E aí ele conta com uma particularidade. Esse atendimento ele vai ser o mesmo de como ele estivesse vindo aqui pessoalmente e ainda tem um a mais. O que seria esse a mais? Exatamente. O PROCON Web ele reúne todas as modalidades do atendimento presencial como reclamações e denúncias. Só que ele tem um plus, que é a possibilidade de você solicitar o bloqueio de telemarketing. Pelo bloqueio de telemarketing você pode cadastrar até 3 números de sua titularidade, que tem o DDD 62 e que você não deseja que sejam mais números que recebam ligações de telemarketing. Aquela propaganda desautorizada e insistente que tanto irrita os consumidores.